Salve, salve rapaziada, Lucas Berti trazendo mais um vídeo pesado aqui pra vocês. Rapaziada, o vídeo de hoje, eu sei que vocês estão meio assim comigo e com meu irmão, porque a gente deu uma afastada, né, que a gente deu uma... a gente se desentendeu um pouco. E eu não quero que vocês fiquem perguntando nem nada, essas coisas, porque eu não quero que interfira isso no vídeo do meu canal, entendeu? Então hoje, pra gente dar uma abafada nisso tudo, eu tô aqui com o Dedé. Salve, rapaziada! Dedé é meu parceiro desde criança, a gente se conhece faz muito tempo. Muito. E acho que vocês já conhecem ele, né? Pra quem não conhece, ele é o... Ganfeipeira, Lidlana... É um bobo, é um bobo. Ele pode chamar ele de bobo, porque ele é bobo. Mas enfim, rapaziada, é o seguinte, o vídeo de hoje, a gente vai fazer uma doideira, mano. Alguns dias atrás, eu fiz um vídeo explodindo um balão... Eu fiz um vídeo explodindo um balão de farinha no escapamento da Hornet. E o que a gente vai fazer no vídeo de hoje? A gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai colocar quatro balões. Quatro balões do escapamento do meu carro, velho. Então imagina a explosão. O que será que vai acontecer? Você sabe que esse carro aqui é só um pouquinho forte, né? Só um pouquinho assim. Nossa, Dedé. Dá pra gente fazer em movimento mesmo. Nossa. Que legal, velho. Então vai ficar muito legal esse vídeo. A gente tá indo comprar os balões agora, né? Porque a gente não tinha os bichigões. E é isso, mano. Deixa muito like pra gente fazer mais isso assim. Comenta aí embaixo também. Vídeos que você... Conteúdos, né? Ideias de vídeos que você quer ver aqui no canal. E é isso, mano. Segue a gente no Instagram também. Meu Instagram é LucasBert. Lá a gente posta conteúdo exclusivo. Foto nova. Vídeos engraçados. Segue o Dedé também. Dedé Lana vai estar aí também. E é o seguinte. Meta de like nesse vídeo, Luquinha? Ah, põe uma meta aí, Dedé. Vai. Eu vou colocar. Hoje a meta de like nesse vídeo aqui vai ser 10 mil likes. Demorou, demorou, demorou. Eles vão conseguir. Pode pôr que eles vão conseguir. Então é isso. Agora a gente tá indo lá pra Digio's Doce. Uma loja parceira aí nossa aqui de Sorocaba. E é isso. A gente vai pegar os bichigões, a farinha e depois partir pro lugar que a gente vai fazer isso aí. Demorou? Tamo junto e é nóis. LucasBert no volante. Tá ligado? Nossa, eita, eita, eita. Calgou. Tamo indo comprar os bichigão agora. E vamos pra experiência. Ali, ali, ali. Eu vou passar. Gente, olha o rompo desse carro. Imagina os bichigão. Zé, tem um problema, meu carro não sobe aqui. Nossa, rapaziada. Tem que parar em outro lugar, velho. O carro do Luquinha é meio rebaixado pra quem não sabe. E aí fica meio difícil pra subir nas guias, senão pega tudo embaixo. Aí perde o carro. Aí perde o carro. Mas a gente dá um jeito de parar aqui na rua. Aí, ó. Já chegou um abaguinho aqui. E partiu. Galera, eu consegui o bichigão, só que eu respondi ele aqui, ó. Porque eu vou zoar o Lucas falando que não tinha, mano. Porque a gente foi em várias lojas e não conseguimos achar. Todas tinham esgotado já os bichigão. Então, ele vai ficar bem irritado. Vai falar, nossa, e agora? Onde que a gente vai achar? A gente foi em quatro lojas. Então, vamos ver agora. Galera, você não acredita, Zé? Não tinha. Não tinha. Mentira, tinha cinza. Já vi já. Não tinha? Você comprou a farinha? Não comprei a farinha, rapaziada. Ah, Zé, vai pra lá. Ah, você não veio pra onde que você tinha que comprar a farinha? Lógico. Vamos voltar, né? Aí, rapaziada, já pegamos... Não conseguimos farinha, conseguimos outra coisa aqui. Massa de confeiteiro. Exatamente. Olha lá. E agora a gente já chegou aqui no lugar também. Olha aqui, ó, o lugar onde a gente faz drift. Aí, aí, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha lá. Da hora demais aqui, rapaziada. Olha que vista que tem aqui. Vocês têm que ver o pôr do sol como que é aqui, mano. Bom, Dada, vamos começar logo com esse bagulho, então, para de enrolação? Vamos, bora, então. Fechou, velho. Os ingredientes do bolo estão aqui. Os ingredientes da experiência estão aqui. M4, esquece. Sai, 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 sai. Sai daí, moleque, você não sai dirigindo. Vamos, vai. Vamos, rapaziada. A gente só conseguiu três, infelizmente. A gente vai colocar nos três escapamentos. E vamos ver o que vai acontecer. Fechou? Tá ficando aqui no três de uma vez? É, do três de uma vez. Fazer fumaceira. É nóis, então, rapaziada, daqui a pouco a gente volta com vocês. Bom, vamos começar a experiência aí, Dada. Bora. Joga aí. Ah, não é roupa preta, não, né, Luque? Relaxa, irmão. Relaxa. Vamos por bastante, tá ligado? Tô com a bora, tô de livre, ó. Bom, tô derrubando o que eu tô colocando com a mão. Tô gravando, velho. Ai, Dada. Vamos fazer certinho agora? É, vamos fazer certinho. Daqui a pouco a gente volta e quando tiver tudo prontinho já nos escapamentos. Fechou? Tamo junto. Bom, rapaziada, já enchemos os dois com muita farinha. Agora, Zé, a gente tem que colocar aqui. Nos dois, Gê, vou ficar na ponta ou nos dois no meio, você acha? Acho que nos dois na ponta, porque vai encher e vai ficar grandão pra não ficar muito perto. Vamos lá. Vamos lá. Tem que tomar cuidado, tá meio quente isso aí, Luque. Aí, gente, colocamos um já aqui, ó. Cheião, foi meio difícil. A gente tá com medo dele sair aqui. Ainda agora a gente vai for um segundo. Não vai dar pra gravar, porque eu tenho que ajudar o Luquinha aqui, que é difícil de colocar. Ó, segura aqui embaixo. Vou tentar gravar aqui, ó. Segurando aqui. Boa. Mais um, hein? Aê. Nossa, esse foi melhor que esse ainda, ó. Nossa, top. Agora, só vai ter marchas. Só vai ter marchas. Bora. Ó, sobrou um bichigão. Sobrou um bichigão. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer andando com dois. E aí, o próximo que sobrar, a gente vai fazer parar, demorou? Vamos lá. Então, bora aqui, bora. Eu vou ter que correr atrás do carro aqui e ver o que vai dar, rapaziada. Venha com o cameraman. Preparados? Vai rápido. Mas não tanto, que eu não sou a vontade de uma M4. Gente, vai ter que ser parado porque ele vai ter que correr muito e eu não consigo acompanhar. Então, vamos ver agora aqui. Esse parado vai encher. 3, 2, 1 e vai. Alguma coisa deu errado, calma. Alguma coisa deu errado. O que deu errado? Não sei. Não encheu nada? Não. Nada? Não. Rapaziada. Colocamos agora com dois equipamentos. Esse aqui não colocamos porque não tinha quatro. Mas a gente vai ver se agora vai, hein? Vamos lá. 3, 2, 1, vai. Gente, uma rasgou, infelizmente. Cadê? Aqui, ó. Rasgou ela aqui. Mas a gente trocou o lugar dela, colocamos no ferrinho agora. Vamos ver se vai, hein? Ah, Zé, reza que se não for agora não vai mais. Se não for agora não vai mais, mas vai dar certo. Vamos lá, hein? Agora vai. 3, 1. Pisa devagarzinho, vai dar um pontudo. 3, 2, 1 e... Mano, já estamos cansados de tentar aqui. O bagulho deu só ruim, tá ligado? A gente demorou pra achar o balão. Quando achamos, achamos três, não quatro. Achamos três, não quatro e agora é a última chance, Zé. Se não der agora não vai dar mais. Como que vamos? Torçam pra que dê certo. Torçam pra que dê certo. Vocês não vão pular o vídeo. Torçam pra dar certo, hein? Já vai deixando o like aí, que pelo esforço demorou, hein? 3, 2, 1 e... Gente, vamos tentar andando agora. Vamos tentar andando, gente. Vai ter que sair rapidão, então eu vou ter que... tentar correr a próxima. Não acredito, mano. Um saiu, o outro não deu certo, então... Ah, o seu Luquinha vai ficar triste, mano. A gente demorou o maior tempo pra fazer isso, não conseguimos. Mas, gente, deixa muito like aí que a gente vai conseguir fazer isso na próxima. Fechou? Nada? Não. Nada. Não sei, Zé, o que eu passei. Nossa, velho, que triste, né? É, foi o vídeo mais triste da minha vida, Zé, juro por Deus, né? Nossa, eu também tava com tanta esperança que fosse dar certo. A gente rodou tanto procurando o negócio. Ah, Zé, o que resta fazer o quê? Vamos gravar uns drifts, alguma coisa aqui. É, o que resta. Bom, rapaziada, infelizmente não deu certo. Foi um file triste. Mas, ó, tem uns carinha ali, ó, e eles tão de olho pra caramba no carro, até tirando a foto. Vou perguntar se eles querem dar um rolê, pra ser mais da hora esse vídeo, pra pelo menos dar uma acelerada pra gravar a reação. Isso aí, vambora, chega aí, então. Quer dar um rolê, Zé? Oi? Cola aí, vamos dar um rolê. Tá zoando. Vamos aí, Zé. Nossa, não acredito. Não acredito, Zé. Vamos aí, tira aí, dedo, os bagulho de trás. Cola aí, Zé, entra aí. Nossa, eu não gosto de ver. Aí, rapaziada, ele vai andar. Agora, coloca o seu nome, irmão. Oi? Vitor? Seu nome? Vamos lá, vamos ver a reação do Vitor, do rolêzinho com o Luquia, hein? Ele gosta muito de carro, pelo jeito, e, mano, ele vai ficar impressionado com o Ronco, que eu mesmo que tô acostumado, já fica impressionado. Nossa, desculpa. Da hora? Meu Deus, o que é isso, velho? E aí, Zé? Nossa, Zé, surreal. Que sonho, Zé. Que sonho. Nossa, Zé, é muito louco, Zé. Muito chave, né, Zé? Que isso, Zé? Eu tô bobo, velho. Nossa, muito foda, velho. Muito foda, mano. Curtiu, Zé? Sonho, Zé, curti pra caramba, mano. Pagô é nave, né, Zé? Zé, você não tem a sua conta o ponto disso. Ele perguntou pra mim, rapaziada, antes da gente começar a andar, se eu tava saindo de lado, sei lá. Aí tá respondido, Zé. Tá respondido pra você. Ao vivo ainda, respondido. É, dentro do carro. Curtiu, Zé? Tô louco demais, Zé. Pagô é chave, mano. Meu Deus, mano, que puxada, velho. É sonho, né, Zé, o bagulho. O carro mais forte do Andei com um up, Zé. Pior que é chave mesmo, Zé. O bagulho também, que a primeira vez que eu dei um rolê no bagulho, eu falei, não é impossível, velho. Não, eu tô tremendo, Zé. Olha com a minha mãozinha. Não é zoeira, Zé. Tá tremendo, Zé? Por Deus, eu não tô zoando. Zé, o que é isso, Zé? Mas é isso, Zé. O bagulho é da hora, velho. Valeu, Zé. Nossa, você é louco. Eu não sei nem o que falar, mano. Vou parar aqui, ó. Deve estar aqui. Não deu certo o bagulho, mas pelo menos você ganhou um rolê. É louco. Nossa, mano, que realização, velho. Não, eu nem tô em choque. Até parece que eu fiquei com medo. Mas é isso. Victor, né? Obrigadão. É nóis, Vitão. Verdade, obrigado. Tamo junto, Zé. É, irmão, que prazer. Nossa, mano, é uma realização. Espero que você tenha gostado. Pelo menos isso no vídeo, né? Caramba, velho. Ninguém sabe a emoção que eu adoro isso aí, velho. Aí, anda, ó. Mas é isso, então, rapaziada. Nossa experiência. Eu andei no carro. É, pelo menos ele ganhou um rolê. Eu ganhei um rolê no M4, velho. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa cagada toda. Pelo menos do Vitão, pelo menos do rolê de carro. É isso aí. E é isso, rapaziada. Deixa o like pra ajudar a gente, que não deu certo. Se inscreve no canal. E tamo junto, vida boa. É nóis.